A CIDADE NO BRASIL 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 O meu pai era dono de uma boca de fungo em outra favela e ele já tinha feito muitas coisas para minha mãe. E o medo da minha avó é que ele se tornasse a me apanhar de volta e fazer a mesma coisa comigo, o que ele já teria feito com ela antes. E durante quatro anos ela viveu achando que realmente aquele problema cardíaco me tiraria dela, que o médico me deu quatro anos de vida. Após os quatro anos ela quis me acolher, então ela passou a me ensinar todas as tarefas que ela fazia. Lavar, passar, cozinhar, arrumar a casa, fazer faxina, lavar e passar roupa e entregar nos prédios, catar material reciclado, recolher alimentos na feira. Porque ela sabia que com 78 para 79 anos, a chance dela me ver crescer e me tornar adulta era pequena. E eu não tinha mãe, não tinha pai. Como que eu viveria? Então, foi naquele momento ali que eu compreendi por que eu não podia brincar como todas aquelas crianças. Por que eu não poderia ir para a escola? Por que ela me ensinava a ler com revista de jornal? Porque se eu me afastasse dela era um risco que eu poderia correr do meu pai me pegar de volta. Então, com o passar do tempo, eu fui tentando compreender por que todo mundo estudava, todo mundo brincava e eu só trabalhava. Mas porque para eles era tempo de brincar e para mim era tempo de trabalhar. Passado alguns anos, eu tentei mudar. Eu vi que estava na hora de dar um tempo. E quando chegou meu aniversário de 15 anos e eu não tive festa, eu decidi que eu não seria mais moradora daquela casa. Que eu precisaria me mudar para dar tranquilidade para minha avó. Então, eu decidi morar na parte mais remota da favela. Me casei e aos 16 anos eu tive meu primeiro filho. Aos 17 eu engravidei novamente de meninas, duas gêmeas. E nessa tentativa de me dar um tempo, eu acho que o destino resolveu facilitar as coisas para mim. E foi quando eu perdi a memória. Quando a pessoa perde a memória, ela perde totalmente a noção do tempo. Ela não lembra quem ela foi, ela não sabe quem ela é e ela não consegue imaginar quem ela pode ser. Então, eu me encontrava num labirinto, num beco sem saída. Eu não conseguia imaginar o que eu poderia fazer. O que eu estava fazendo ali. Com o passar do tempo, a relação foi se desgastando. E quando eu pensava que tudo já tinha acontecido, o meu marido se separou de mim. Com a separação, eu passei a fazer coisas que eu não fazia antes. Eu comecei a sair muito, beber muito, ir para o baile. E o baile, para mim, era de lei. Eu ia na segunda sem lei, na terça sem lei, na quarta sem lei. Em todos os bailes possíveis e impossíveis. De tarde, de noite, de madrugada. E as pessoas que me conheciam, narravam a minha história e diziam que eu não era daquela maneira. Então, todo mundo achou que eu ia ficar louca para sempre. Até que um certo dia eu parei, olhei para o meu filho, olhei para as pessoas que me conheciam, que tentavam me ajudar. E eu falei, por quê? Por que tem que ser eu? Por que tem que ser assim? Enquanto todos são normais, só eu fico fora de mim. E eu percebi que foi perdendo o meu tempo, foi perdendo a minha memória. Que eu pude recuperar o meu tempo. Minha vida já tinha virado do avesso. Eu gosto de fazer uma analogia da minha vida com bordado. Porque para você saber se o bordado está bem feito, você tem que virar do avesso. Se as linhas estiverem soltas, emboladas, você descobre a qualidade do trabalho da bordadeira. No meu caso, estavam todas emaranhadas, todas arrebentadas. O destino tinha dado um jeito bem mal feito de costurar todas aquelas coisas que eu não compreendia. Mas se você fizer um bom trabalho no avesso, um dia você vai descobrir o outro lado. E esse outro lado guarda um lado muito melhor. E foi num momento iluminado que eu pude perceber que é no avesso que você descobre as melhores oportunidades. É lá que você tem que fazer um bom trabalho. Porque se você fizer um bom trabalho no avesso, pode aguardar. Um dia você vai encontrar o lado do bordado que é lindo, é maravilhoso e vai te recompensar. Mas não se surpreenda, porque eu voltei lá para o baile outra vez. E foi num baile, olhando para todas as meninas que vinham, curtiam o baile, que eu passei a imaginar como que elas se sentiriam, como que elas seriam se elas pudessem se sentir melhor. Se elas pudessem olhar para elas como pessoas, como seres humanos e não como simples funkeiras. Eu queria me aproximar delas, mas eu tinha que arrumar um meio. Qual o meio? Eu decidi ser empresária. E abri um salão de beleza. Era a forma mais fácil para eu chegar naquelas mulheres. E num certo dia chegou num salão uma menina de 14 anos, linda, 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 linda. Parecia um anjo. Só que ela tinha um problema. Ela não procurava fazer cabelo, ela não procurava fazer unha. Ela não estava só me procurando, ela procurava ajuda. E quando eu olhei para ela toda deformada, eu lembrei que algum tempo atrás eu tinha passado por coisa pior. Eu tive um ex que não era traficante, não morava em favela, mas que ele tinha feito na minha vida um inferno. Ele tentou me matar, jogou gasolina no meu quarto e botou fogo, ele me deu facada, ele tentou atropelar meu filho na porta da escola, ele tentou atropelar minha avó e meu filho na porta da igreja. Só que um dia, ele mexeu com o meu filho, que era a única coisa que eu ia ter, depois que a minha avó me deixasse. Então, eu dei um jeito dele sair do meu caminho. E eu decidi que a partir daquele dia, nenhuma daquelas meninas iam precisar passar pelaquilo se não quisesse. E junto com a minha mãe, nós passamos a oferecer alojamento gratuito, fizemos um trabalho de convencimento e várias meninas que iam para o baile, elas só se envolviam porque elas procuravam um lugar para dormir quando o baile acabava. A grande maioria dessas meninas não moravam lá, elas moravam fora, vinham da Baixada, vinham do litoral, vinham até de outro estado. Por isso, é que sempre acontecia algo de errado com elas, porque elas não conheciam as regras. Meninas que vinham de fora, geralmente se envolviam com os meninos do movimento. O movimento é um nome que damos para o tráfico. E não conheciam as regras. Eu não posso fazer, nem deveria fazer nenhum tipo de revelação sobre o movimento, porque o que eu fiz foi uma escolha de vida. Por mais que todas as pessoas achassem que eu tinha feito a escolha errada, eu sabia que a partir daquele momento eu iria mudar a minha vida e a vida de quem quisesse mudar também. E algumas daquelas meninas voltavam. E por mais que elas voltassem com o tempo e com muito papo que a gente batia, elas também aprendiam as regras. Até que, certo dia, cada uma delas resolveu procurar o seu caminho, porque viu que ali não era o lugar delas. Não eram as regras que elas queriam seguir. Então, com o tempo, meu tratamento médico, aí minha memória foi voltando aos poucos, e eu até casei de novo. E aquelas pessoas que riam na minha cara, falavam, Oh, maluca, você ainda é maluca? Esqueceu? Está lembrando de mim? Essas pessoas não acreditavam que um empresário ia ser meu marido. Falou, como que pode uma louca? Vai lá fora do morro, consegue um empresário e casa com o cara. E para compensar, o cara faliu. Aí disseram que foi eu. E a culpa não foi minha. A culpa foi dele. Porque ele quis falir. E para a decepção da minha avó, que sempre achou, que ela repetia sempre essas duas frases. Filha, mulher, não precisa estudar. Mulher precisa saber ler, escrever e trabalhar. E o marido é que tem que arrumar o marido. Não, mulher tem que saber ler, escrever e arrumar o marido. E o marido é que tem que trabalhar para sustentar a mulher. Era a desculpa que ela me dava para eu não sair de perto dela. Então, para a decepção dela, o meu marido faliu, mas eu já estava cansada de lidar com aquelas coisas. Já era mestre em cuidar do meu avesso. Surgiu, então, o projeto teleférico do Alemão. E como eu já tinha perdido as minhas clientes, que já estavam com o juízo no lugar, já tinham voltado para as suas casas, eu resolvi estudar o mercado de turismo. Mal sabia ler, mal sabia escrever, mal sabia nem falar, não tinha coragem de olhar na cara das pessoas e falar, oi, tudo bem? Não tinha. Só que eu precisava, eu precisava aprender. Porque, além de mim, eu tinha o meu filho, eu tenho até hoje, né? Que dependia de mim. E foi quando eu decidi mapear todos os empreendimentos que atuavam direto e indiretamente com o turismo dentro da favela. Comecei a me envolver com várias ações sociais, com várias instituições que trabalham no local. E descobri que o problema que eu tinha não chegava nem aos pés do problema que as pessoas tinham. O meu problema estava parcialmente resolvido, mas o delas não estava nem perto de descobrir a solução. E foi aí que eu vi no turismo uma das possibilidades de estar resolvendo parte desses problemas. Quando o turista chega na favela, geralmente ele acha que ele vai achar pobreza, que ele vai achar alguém pedindo dinheiro, pedindo comida, mas não é. O que a gente ficou muito tempo sem ter era contato, era troca cultural, era ver as pessoas nos reconhecerem como seres humanos, como cidadões, e não apenas só como favelados coitadinhos. E o que os moradores mais querem é que as pessoas venham, que elas entrem, que elas vejam a verdade e não cumprem a ideia que uma maquiagem muito bem feita acabou com o sofrimento de quem está precisando de tudo isso. Então, com o meu trabalho, eu comecei a me envolver e me infiltrar dentro das reuniões onde não me queriam. E lá eu fui descobrindo muita coisa, até que um certo dia um administrador público falou, Ei, realiza, nos mapas das políticas públicas vocês nem existem. Falei para ele, como assim eu não existo? Como assim eles não existem? Nós estávamos lá desde quando o polonês comprou o polonês, que todo mundo pensava que era alemão. Que só chamam o alemão de alemão porque o cara era loiro, dos olhos azuis e veio da guerra. Então, como que nós não estávamos lá se nós votávamos em todas as eleições? Estávamos lá desde 1920, vocês não viram a gente ou vocês não quiseram ver? E assim como ele disse que nós não existíamos, muitas pessoas acreditam de verdade que quem está na favela não existe. e não é. A gente não tinha voz porque não tinha conhecimento, porque não tinha informação. E foi através dessa falinha dele, dessa palavrinha dele, que eu tomei uma decisão. Vou espalhar fofoca para todo mundo. Criei um Facebook, comecei a adicionar todo mundo, meu Facebook não tem foto, minha não, tem a foto do morro. Tudo do morro tem lá no Facebook. Criei o Facebook, fiz parceria com várias instituições, entrei dentro da máquina pública e descobri quais eram os processos. E no meio dessa descoberta, eu criei uma estratégia que nem todo mundo tem internet e computador. Espalhei mural em tudo quanto é lugar. Salão, igreja, escola, ponto de combi, mototáxi, mercado, salão de beleza. Até que chegou um certo ponto, que o recurso foi terminando, e aí meu telefone virou uma central de atendimento. E em vez de dormir agarrada com o meu marido, eu já dormia agarrada com o telefone. Passou-se o tempo. E isso foi indo, e eu fui ajudando, fui empurrando e fui me envolvendo. Com o tempo, quando eu olhei para o meu filho, eu percebi que ele estava maior do que eu. Eu falei, tu está em cima de que ele? Eu não estou em cima de nada. Eu só estou maior que a senhora. Mas para mim, a recompensa, que mais me deixa animada, assim, e me faz perceber que o que eu faço vale a pena para mim, para ele, para todos, é que além dele me ajudar, ele compreende que aquele trabalho que eu faço, ajudando a associação de moradores, ajudando a escola de samba, ajudando as instituições locais, ajudando os moradores que não têm casa, ajudando as pessoas que precisam de uma vaga em um hospital ou de uma vaga em uma escola, aquele trabalho faz diferença. E através desse trabalho, eu posso criar meio que as pessoas possam ter oportunidades que eu não tive, de saber das coisas que eu não sabia. E isso inclui o meu filho. O que eu considero importante é que mesmo sem eu saber quem eu era, eu recuperei meu tempo e eu pude me reinventar. E através do empreendedorismo, eu descobri que o meu talento não era empreender comercialmente, era empreender mudanças. E hoje, se aquelas pessoas não têm informações seguras de lá de fora, eles pelo menos têm uma referência onde encontrar essas informações. Hoje, eu ainda cuido da empresa de turismo, administro a página do Facebook com mais de 40 mil seguidores diariamente, com uso da tecnologia, ninguém fica sem informação, quem vai para a escola sabe o que está acontecendo, quem vai para o trabalho também sabe o que está acontecendo lá dentro. Eu pinto cerca de 1.500 telas todo mês e essa tela eu que pinto. E ainda, cuido da escola de samba, do baile e de várias outras coisas que acontecem lá dentro do morro. Eu ajudo várias pessoas e várias instituições e elas também me ajudam, com elas eu aprendo muita coisa. com cada morador daquele eu aprendo alguma coisa. As pessoas costumam me perguntar como é que eu dou conta de tanta coisa, de tanta gente ao mesmo tempo. E para mim, a resposta é muito simples. Quando você se reinventa, o tempo toma outra dimensão. e a melhor forma de você se descobrir e descobrir os seus talentos é você pensar na humanidade, desejar para o próximo aquilo que você deseja para você e se reinventar. Obrigada. 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 Obrigada.